Nesse vídeo a gente vai comentar sobre as últimas novidades do Apex E essas novidades estão relacionadas a vazamentos Então vai ser mais um vídeo de vazamento e também especulação Tem que ficar claro pra vocês que vazamento são sempre especulações Vazamento tem 50% de chance de ocorrer, de acontecer E 50% de chances de não acontecer, de ser realmente só murmúrio ou rumor Isso tem que ficar bem claro porque no último vídeo algumas pessoas começaram a reclamar Sobre a segunda split, sobre a segunda split não trazer atualização Sobre a segunda split não trazer nenhum modo diferente Eu deixei bem claro, tanto em título quanto no conteúdo do meu vídeo Que eram rumores, eram especulações No momento algum eu afirmei pra vocês que quando chegasse a segunda split Essas coisas iriam aparecer no game também, tá? Então, só pra explicar pra algumas pessoas porque às vezes o pessoal não entende muito o que significa vazamento O que a gente vai falar hoje? Sobre as armas, na verdade o áudio das armas que foram encontradas No ano passado eu fiz um vídeo pra falar a respeito dessas armas Inclusive na época a Charge Rifle não havia sido lançada também A Charge Rifle ela estava como uma das armas que foram encontradas nos arquivos E na renderização dessas armas também Eu já trouxe inclusive modelagem 3D e renderização dessas armas pra vocês Naquele vídeo a única lenda que nós tínhamos com vozes e linhas de vozes gravadas citando essas armas Seria Bangalore Eis que tivemos uma atualização recente Com essa atualização foi encontrado algumas linhas de vozes de outras lendas citando essas armas também As únicas lendas que não haviam citado ou não tinha linhas de vozes em cima dessas armas Seria o Crypto e o Revenant Talvez por serem lendas mais recentes Talvez existe a possibilidade também dessas armas terem sido parte de um planejamento antigo do Apex E aí a Respawn decidiu remover elas ou não trazer essas armas Eu acho que diante de tanta Sniper Tanta Sniper mesmo que a gente recebeu Talvez isso também case um pouco Mas enfim, é tudo especulação E eu vou mostrar hoje aqui pra vocês os áudios de todas as lendas Falando com exceção do Crypto e do Revenant que não foi encontrado arquivos deles Antes da gente começar a falar a respeito do assunto do vídeo Eu quero mostrar pra vocês os novos modelos de controle que a Stealth está lançando Esses controles chegaram recentemente à loja Você pode encontrar todas essas versões tanto para Xbox quanto para Playstation 4 E claro, quem é inscrito do canal sempre consegue tirar proveito das parcerias que a gente acaba firmando com algumas empresas Ao escolher o item de compra após você ter colocado o CEP do destino Você será redirecionado a essa tela onde você consegue resgatar o seu cupom de desconto especial O meu cupom de desconto é NEON Você pode encontrar aqui na descrição juntamente com o meu modelo de controle Que é o Apex da Agents Custom disponível para ambas plataformas PS4 e Xbox One Se você pretende melhorar sua gameplay e ter vantagens de movimentação sobre seus inimigos Com certeza esse controle vai fazer a diferença na sua vida Tá certo? Links estão aqui na descrição Vamos voltar agora para o assunto do nosso vídeo Eu vou estar colocando aqui para vocês as faixas de áudio das lendas Mencionando essas armas novas, no caso a Archer, a Softball e algumas outras aqui que vocês irão conferir Depois que eu colocar o áudio para vocês a gente vai conversar um pouquinho mais, beleza? Solta aí para vocês poderem acompanhar Car SMG here 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 EPG 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 here E.P.G. aqui. Volt SMG aqui. E.P.G. aqui. E.P.G. aqui. Esse arquivo que foi encontrado, ele foi encontrado recentemente pessoal. Se ele foi encontrado recentemente e não temos linhas de áudio do Crypto e do Revenant, que são as lendas mais recentes. O mais recente de todos seria o Revenant no caso. O que pode acontecer? Existe a possibilidade dessas armas terem sido dropadas. Ou seja, eles haviam já feito todo o planejamento e tudo mais. Porém, em algum momento ali do desenvolvimento dessas armas ou do desenvolvimento ou da entrega dessas armas, a Respawn decidiu que não iria colocar agora ou simplesmente eles iriam propriamente dropar essas armas e não iriam soltar essas armas pro Apex. Existe essa possibilidade. Eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo. Por quê? Nós já temos modelagem 3D da CAR e da VOLT. A VOLT tá praticamente pronta. Se eu tivesse que chutar, a próxima arma de lançamento seria a VOLT. Eu acho que seria uma SMG, porque SMG é uma das categorias de armas que nós não tivemos ainda. Nós tivemos Assault Rifle, nós tivemos Sniper. Sniper tivemos bastante, que seria a Charge Rifle e a Sentinel. Não sei se teve uma outra depois, mas mesmo assim são duas já. Tivemos a Havoc, como eu falei, que seria uma arma de energia, mas ela é uma Assault Rifle. Nós não tivemos nenhuma 12, uma escopeta nova. Não tivemos uma pistola nova. Não tivemos uma SMG nova. Eu acredito que dessas três categorias, a mais popular dela seria uma SMG, né? Ou seria a categoria de SMG, tá? A VOLT vai ser uma SMG. Ela parece muito uma Assault Rifle, mas ela é uma SMG. Inclusive, o nome da VOLT, como vocês puderam ver nos áudios, não seria apenas VOLT. Seria VOLT SMG. Então, o nome dela seria VOLT SMG e não só VOLT, como o pessoal conhece lá do Titanfall. Isso eu achei legal. A CAR também, o nome dela deve ser CAR SMG, mas talvez a CAR seja para um futuro um pouco mais distante. Talvez o planejamento de todas as armas futuras do Apex também já esteja trilhado. Talvez essas armas são armas, sim, que existam, né? E eles pretendem lançar gradativamente conforme as seasons vão avançando. Eu acho que isso faz um pouco de sentido, né? Armas novas precisam ser lançadas. Isso meio que me preocupa, porque se esse for o caso, a gente já tem todo o planejamento e já conhece todas as armas que o Apex pode lançar durante a sua vida útil. Eu acredito que nós teremos, sim, mais uma shotgun, né? Mais uma escopeta. Teremos também mais algumas assault rifles. Eu acho bem difícil eles não lançarem outras assault rifles. Pistola, acho que seria bastante legal também. A gente tem uma pistola adicional, né? Eu acho que tem pouca no Apex. Uma nova categoria de armas também, eu acho que seria muito bem-vinda, né? Como, por exemplo, uma categoria de, sei lá, lançadores, né? A gente teve ali os áudios de Rocket Launcher, né? O míssil. Então, acho que seria legal essa nova categoria realmente entrar em vigor. Não dá pra saber quando nem como essas armas serão introduzidas. Como eu falei pra vocês, existe a possibilidade de serem armas que foram descartadas. Eu acho difícil, né? Porque eles não iriam convocar todas as lendas, todos os atores de voz, os dubladores, pra gravar faixas de áudio em cima dessas armas. Eu acho bem difícil eles se darem esse tipo de trabalho pra realmente descartar. Inclusive, isso foi algo que eu mencionei com vocês lá no vídeo anterior, no vídeo do ano passado, relacionado a armas novas, tá? Armas vazadas. E como eu falei, se eu tivesse que chutar a próxima arma, eu acredito, tá? Eu acredito que seria a Volt, porque a modelagem dela tá um pouco mais pronta, um pouco mais finalizada. Talvez seja apenas um palpite, mas eu acredito que faça um pouco de sentido. Nós também tivemos vazamento em relação a pingentes. Eu mostrei pra vocês, há umas duas semanas atrás, alguns pingentes de Bubble Heads. Nós tivemos pingentes da Watson, do Revenant, da Lifeline, da Ash também, inclusive, do Bloodhound, do Octane. E eu tenho outros pingentes bem engraçadinhos, bem fofinhos, pra mostrar aqui pra vocês, tá? Esses pingentes foram encontrados recentemente por um entusiasta minerador. Eu não vou dizer minerador, porque a gente não conhece o cara ainda, mas acredito que seja um entusiasta. O nome dele se chama Kral Rindo, ou Kral Rindo. Eu não sei como se pronuncia o nome de usuário dele, mas essa semana ele postou esses pingentes, esses pingentes bem legaizinhos lá no Reddit. Eu tô compartilhando aqui com vocês, tá? Tem até o pingente de You Are The Champion, You Are The Jumpmaster. Você tem um rato, você tem uma tape bem antiga. Tem algumas coisas bem interessantes aqui relacionadas à Wraith, ainda à cultura chinesa. Então, sei lá, eu acho que isso pode ser de algumas outras lendas no futuro, tá certo? Sobre vazamentos e rumores, esses eram os conteúdos que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Lembrando que hoje é quinta-feira, então tem podcast. O episódio de hoje vai sair por volta do início da noite, mais ou menos, finzinho da tarde e início da noite. Esse seria o nosso segundo episódio, o primeiro episódio e o nosso podcast, tanto no Spotify quanto no Castbox, você pode encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu conto com vocês pra gente trocar uma ideia hoje, ficar de uma forma um pouco mais relax, não tão formal assim, da mesma maneira que eu fico nos meus vídeos. Beleza, pessoal? Então é isso, como eu falei, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem. Bye, bye.